Pernambuco vive numa linha ascendente de renovação nas telas, principalmente com o surgimento de uma nova safra de diretores de longa-metragem como Gabriel Mascaro, Renata Pinheiro, Daniel Bandeira, entre outros, que estão empenhados em explorar linguagens mais ambiciosas do que a dos responsáveis pela consagração do audiovisual no Estado nos anos 2000. Nos últimos 15 anos, eles surpreenderam plateias ao tratar, com sofisticação formal e diálogos críticos, a violência, o sexo e convenções medidas pelo ranço coronelista do Nordeste, além de serem filmes pessoais e autorais. A participação do Estado a partir de políticas do fomento foi fundamental para a proliferação de uma estética mais preocupada em descobrir caminhos do que com a quantidade de ingressos vendidos. Além disso, os diretores são multidisciplinares. Eles editam, fotografam e também produzem. Então conseguem ter uma ideia melhor de como chegar ao produto final. Saia daqui! Vende essas terras! Essa terra sou eu!